MÚSICA MÚSICA Simplesmente incrível a chegada da guerreira Maria Azevedo, da boranga do Boi Bumbacá, do Ixoso e com essa garra toda. Com a garra de uma guerreira, uma guerreira e camiaba, que é o que ela é. Ela vem personificada de colorir a lendária rainha das camiabas, nessa indumentária maravilhosa do macotardoso também, onde vem representando essas máscaras e camiabas, com a presença do sisal, tudo muito característico das tribus das camiabas. MÚSICA 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 Com essa energia da nação azul e branca centenária Estamos recebendo Ela Ela Bem viram os olhos da tribo E desconcederam o Namorangá Estamos recebendo Para sua evolução Bolsada, corajosa Acolhão, coranca Que resulta a galera Que tem de número nove Cheirosa flor do mato Que do pão bezerro te criou Com sutileza Cheirosa flor do mato Que do pão bezerro te criou Com sutileza Aprimorou Teus traços de índia guerreira Reuniu em ti todo imortal beleza Aprimorou Teus traços de índia guerreira Reuniu em ti todo imortal beleza Salva dos guerreiros do fim Ei, ei, ei A linda rosa que nasceu Pupeta lá de azul Menina moça, punha poranga Menina moça, punha poranga Menina moça, punha poranga Menina moça, punha poranga O cunho, punha poranga É isso aqui, é a linda colorida Marina das Amazonas Tens a força, agarra É isso aqui, é a linda colorida O arco para ser guerreira Índia guerreira As flechas, para dançar aos ventos As penas, para adornar o corpo A semente da salma almeira Toda beleza, nativa, beleza Selvagem e cunha Vem dançar 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 Oh, primburu Teus traços de índia guerreira Reuniu em ti todo imortal beleza Oh, primoroso, seus traços de índia de mentira Reuniu em ti toda imortal beleza Salva dos guerreiros do bicho A linda rosa que nasceu Agora é só vocês, só vocês Com petalhas azul Menina moça, punha moranga Quero ouvir! Aí! Menina moça, punha moranga Só galera, só galera, eu quero ouvir, vai! Menina moça Menina moça, punha moranga Oh, 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 oh Mãe, menina, a ser uma super evolução Líndice, mexe, 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 mexe É, meia moranga, é, meia moranga Ousada, vela, criativa A melhor turma do festival P отçoo, que kutoo bom? Jal igreja, mexe, mexe e mexe